Música Neste sábado, o desfile cívico de 7 de setembro marca comemoração pela independência do Brasil no Parque Regadas. Música Prefeitura ganha reforço de mais duas retroescavadeiras para auxiliar nos serviços públicos da cidade. Música Prefeitura abre licitação para investimento de quase 3 milhões em equipamentos para iluminação pública. Música Fique atento, em 1º de outubro, a Secretaria de Fazenda vai atualizar o sistema responsável pela emissão da nota fiscal eletrônica. A Secretaria vem oferecendo treinamento para usuários sobre a nova versão. Música Abertas inscrições para a 14ª Conferência Municipal de Saúde Música A Secretaria de Meio Ambiente deu início à elaboração do plano de manejo do Parque Municipal Montanhas de Teresópolis. O documento estabelece ações de proteção dos ecossistemas existentes no parque. Música Moradores de Bom Sucesso e Região receberam mutirão de serviços do projeto Cidadania em Ação. Música Depois de mais de 5 anos, prefeito libera recursos do Programa Municipal GFED. Centros de Educação Infantil e creches também serão beneficiados. Música 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 Música